Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Hoje o tema de hoje é sim ou não, entendeu, gente? Vamos tirar aquela dúvida? Esse tema serve para você que está com dúvidas de alguma coisa, se faz ou se não faz, se fica ou se não fica com aquela pessoa. Hoje é sim ou não, entendeu? É muito pedido esse tema, gente. Tem muita gente com dúvida aí do que fazer, entendeu? Vou fazer três montinhos, de montinho 1, de montinho 2 e de montinho 3. Sim ou não? Vamos lá, vou escolher as cartas aqui. Para o montinho número 1, três cartas para o montinho número 1, três cartas para o montinho número 2 e três cartas para o montinho número 3. Sim ou não? Então, o que fazer? Montinho 1, montinho 2 e o montinho 3. Sim ou não? Faça a sua escolha, mentaliza a sua pergunta aí e faça a sua escolha, tá bom? Lembrando a vocês que quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor, tá? Nosso canal do YouTube todo dia tem simpatias, entendeu? Sobe vídeo todos os dias. Faça o live no Instagram todos os dias às 16 horas. Todos os canais é só botar Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal, tá bom? Bom, para quem escolheu o número 1? Sim ou não para o número 1? Se devo fazer ou não, o que eu estou pensando? Bom, o número 1 é o não absoluto, tá? É uma situação de risco, não vale a pena, tá bom? Eu vejo entraves, eu vejo dificuldade. Então, o número 1 é não. Para quem escolheu o número 2? Sim ou não? Bom, o número 2 eu vejo aqui. Possibilidade de sucesso, tá? Mas com um pouco de dificuldade. É um sim, mas é um sim para você fazer com atenção, tá? Faça, mas faça com cuidado. Não faça assim de qualquer maneira, não. Faz com o pé atrás. É um sim para você ter determinados cuidados. Opção 3. Sim ou não? Vamos lá. Ó, a opção 3 é um sim absoluto. Vale a pena, vai ter surpresas. Eu vejo você realmente se movimentando para fazer isso. Tanto no profissional como no amoroso. Vale muito a pena. O número 3 é um sim absoluto. Vai dar certo. Pode fazer. Acredita. Tá bom, gente? Essa foi a opção número 3. A minha gratidão para vocês, tá? Compartilha esse vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal. É a minha gratidão a vocês aí.